Fala gente, boa, grande abraço, abraço para todos os meus amigos que me acompanham, para aqueles que gostam do meu trabalho do rádio, enfim, para todo mundo aí, tá? Eu não gosto muito de vídeo, que tem aquele negócio de abertura, de vinheta, eu acho que acaba enchendo o saco, você tem que esperar carregar, vamos à abertura, vamos à vinheta, não, tá, tchau, tchau, tchau. Então, vamos ao que interessa. Eu sempre tive vontade de contar um pouco da minha história no rádio para as pessoas, e eu vou contar. Acho que eu já contei um pouquinho, eu vou contando, e de acordo com o que for passando, eu vou contando por fase, por parte. Bem, eu estou no rádio há mais de 30 anos, tá? Eu comecei no rádio, eu tinha 17 anos de idade, mas como locutor eu comecei com 15, com 14 anos, por aí, 84, 85, no ano de 1985, 14, 15, por aí assim. É porque o menudo fazia sucesso. O que acontece? Eu sempre fui apaixonado pelo rádio, eu sempre gostei do rádio. Eu desde menino, por influência do meu próprio pai, que ficava na calçada ouvindo o rádio, eu gosto até hoje de ouvir o som das violas. Nunca fiz programa de viola nem nada, mas eu até hoje gosto de ouvir o som das violas e gosto de ouvir cantadores, aqueles de viola, tá? De vez em quando eu boto para matar a saudade do meu pai, me recorda muito o papai. Então, ele ficava na calçada 4, 5 horas da tarde, assim, na cidade do Ipú, interior do estado do Ceará, ouvindo rádio. E aquilo me influenciou muito, mas aí eu fui trabalhar no mercantil de uma prima minha, isso do ano de 1983, tinha 13 anos, para 84, por aí assim. E lá eu ganhei um rádio de presente, mas desde menino eu era apaixonado por rádio, eu escutava os locutores, eu achava a coisa mais linda do mundo. Quando eu era menino, uma vez eu tive a ideia na casa de um tio meu, de uma tia minha, de querer abrir o rádio para ver onde é que estava aquele homem falando, onde é que estava aquela pessoa falando. E eu fui mexer no rádio e acabei tomando um choque, era um rádiozão daqueles antigos, grandes, um rádiozão bonito, né? E eu tomei um choque, existe nem aí dentro que ele está, não. Mas aí eu tinha muita loucura por rádio, muita vontade. E eu fui uma vez a um jogo de futebol no estádio da cidade do Ipú, que é a minha terra natal, no estado do Ceará, com o meu pai. E lá eu vi alguns locutores, eu nunca me esqueci o nome do locutor, Pedro Basílio. Só me lembro desse Pedro Basílio, ele e outros locutores falando e o jogo acontecendo, eu achando aquela coisa mais linda. Isso eu tinha uns 12 anos, faz muito tempo, né? E aí eu via muitos radialistas, muitos locutores, quando eu fui para Fortaleza eu trabalhei no mercantil, fui caixa no mercantil. Então eu começava a trabalhar, acho que eu já tinha 14 anos de idade, né? Então eu ficava no mercantil trabalhando de 7 da manhã, de 7 até as 11. Depois eu saía, tomava um banho e ia me preparar para ir para a escola, onde eu ia estudar. Almoçava, 12 horas, parece que era 12 horas, saía 12 horas, uma hora eu tinha que estar na escola. A escola José Walter Cavalcante, na cidade dos funcionários em Fortaleza, acho que eu estudei um ou foi dois anos lá. E aí eu ia para a escola, voltava às 4 horas da tarde, 4 e meia, pegava e ficava no mercantil até as 8, até as 8 da noite. E ali era todo o tempo ouvindo rádio. Naquele tempo os programas que eu ouvia, os locutores muito bons que eu ouvia, Roberto Lozan, eu lamento profundamente nós não termos nada, são poucas coisas sobre o Roberto Lozan. Eu já pesquisei na internet, aqui na internet, ele foi um grande comunicador, um grande radialista, ele era um conselheiro na Rádio Povo de Fortaleza. Eu gostava muito dele, ele cantava, ele era cantor também, lançou um disco no programa dele, ele divulgava a própria música dele, as outras rádios tocavam também. E ele era um grande comunicador pelo fato de ser um companheiro, um cara altamente família, um cara altamente conselheiro. Gostava muito do jeito dele fazer rádios e eu o escutava. Ele trabalhou em São Paulo, participou da novela Rei do Gado como locutor, teve uma participação rápida. E eu ouvia muito também o João Inácio Júnior, olha para você ver como é que é a vida, né? Eu ouvi o João Inácio Júnior e sou até hoje fã do João Inácio Júnior porque o João é um cara maravilhoso, fantástico, ser humano fantástico, uma pessoa do bem, um baita de um profissional que apresentou o jornalismo da TV Verdes Mares à Globo aqui do estado do Ceará durante muito tempo. Eu vi aquele cara na televisão e eu assisti no rádio, tá? E então eu ficava ouvindo esses dois, acho que eles eram no mesmo horário e eu ficava mudando e tal, porque todos os dois eram bons demais, né? E durante muito tempo eu fui ouvindo e depois com o tempo o Roberto Lozano morreu e tal, acho que isso aí me influenciou. Conheci um radialista chamado Edson Silva, que morava pertinho de mim, na Rádio Irapuru na época. Eu na Caixa do Mercantil, lá no Caixa do Mercantil ele ia lá, comprava e tal, e era amigo dos filhos dele, a gente menino. E era aquela influência, né? Júlio Salles também, Fortaleza, depois eu voltei para a minha terra natal, que é o Ipú, talvez em 84, final de 84. E aí eu, como gostava muito de rádio e tal, procurava saber como fazer para ser o autor. Eu vi uma vez, eu me lembro que na festa de janeiro, que é a festa do padroeiro da cidade do Ipú, tinha um homem com um carro, com aqueles megafones em cima, um Cossel 2, e eu pedi para falar no microfone, né? Ele estava vendendo, falando, ele me deu o microfone para eu falar, e eu falei, e ele disse, rapaz, tu tem a voz boa, um menino da voz bonita, legal e tal, não sei o que, e eu fiquei assim já empolgado, né? Depois daí tinha um serviço de som na prefeitura do Ipú, talvez em 84 para 85, meados de 84. A prefeitura do Ipú, na cidade do Ipú, minha terra natal, não tinha rádio. E o grande sonho da população era ter uma emissora de rádio. Então, o que tinha, e há muito tempo existia, foi o meio de comunicação de massa da população, foi a voz, a voz, acho que era a voz, nós tínhamos dois, né? Tinha a voz da cidade e a voz ipuense. Um era no Grêmio Recreativo, e o outro era nos autos da prefeitura, aqueles megafones lá em cima do prédio da prefeitura. E um dia eu fui lá, tinha o Sebastião, um amigo meu, que era locutor do serviço, e me deu para eu falar, e ele ia sair para ser cobrador de ônibus. Fui trabalhar numa empresa chamada Impobrasília. E eu dei tanta sorte que ele gostou e falou para o Dete, que era o chefe lá do serviço de megafone, e disse, olha, o Júnior Chimenez, esse menino tem uma voz boa, fala bem, dá para ele me substituir aqui. E daí eu fiquei, né, 85, 86, por aí, 86, 80... Aí quando fui, daí surgiu a rádio Itataya de Santa Quitéria, que era muito sucesso em 87. Mas eu no serviço de megafone, da voz impoense, o que que acontece? Eu ganhava muitos admiradores, muitas pessoas subiam nos autos da prefeitura para conversarem comigo, para saberem até quem era que estava falando. Chegava lá, é tu que está falando, tua voz é boa, tu fala bem. E eu ficava me escondendo com vergonha de que soubessem que era eu, mas eu gostava. Quem é que não gosta de ser reconhecido, de elogios, né? Aí, em 88, eu fiz uma campanha política, a campanha realmente me deu uma grande projeção, porque eu fui para o candidato a prefeito que ganhou, e muita gente passou a dizer, olha, tua voz é boa, dá para tu fazer nessa rádio Itataya, que tem um locutor lá, que tem uma voz parecida com a tua, o negócio naquele tempo era voz, voz e tal. No entanto, eu comecei a participar da rádio Itataya como correspondente, em 87, do programa, e essa rádio bombando na região norte do estado do Ceará, um sucesso imenso, e eu participava do programa Momento Esportivo, com o Jota Egito, que hoje trabalha no grupo Cidade de Comunicação de Fortaleza, que é o José do Egito, e o outro apresentador era o Xavier Scacela. Os dois depois viraram amigos meus, o Jota Egito sumiu, não tenho mais contato com ele, e o Xavier Scacela, então eu participava dando as notícias do esporte lá de Ipú, e aí eu já estava tendo uma projeçãozinha através daquilo ali. Daí eu fui conhecer a rádio Itataya de Santa Quitéria, no primeiro momento, com um amigo meu, me lembro, com o Glauber, que é da Folhas Confecções, um empresário da cidade do Ipú, fomos de moto, ele disse, Júnior, tu tem que ir, eu te levo lá. Fomos lá, fomos muito bem recebidos, nos trataram muito bem, tal como se fôssemos e como de fato éramos ouvintes. Aí quando eu falei que tinham vontade de ser locutor, que era porque queria ser locutor, me passaram uma mensagem de que seria muito difícil entrar naquela rádio, fazer aquele programa naquela rádio, naquela rádio e tal, não sei o quê, mas que eu tinha possibilidades. No entanto, eu quis falar com o diretor, o doutor João Bosco Bastos, que hoje é o dom, por sinal, uma pessoa maravilhosa, depois se tornou um paizão para mim, e aí o doutor João Bosco Bastos passou por mim várias vezes naquele dia, mas não falou muito, ele estava muito apressado, naquele tempo o dono da rádio estava lá, que era o sogro dele, e então eu deixei uma fita, cassete-se, aquelas fitazinhas lá na emissora, deixei para que fosse ouvida a fita por ele, como ele não pôde falar, deixa a fita aí que depois eu escuto. E aí, meu amigo, passaram-se dias, passaram-se dias e nada, e nada de eu ser chamado, eu ouvindo a rádio, sonhando em ser locutor, quando eu cheguei lá, foi a primeira emissora de rádio que eu fui na minha vida, foi a rádio Planalto, que foi a primeira que eu falei participando do programa de um ouvinte chamado Edilson Silva, nesse tempo, Edmilson Silva, acho que era em 85, eu fui com o Alex do Tintinho, um amigo meu que me levou em São Benedito, e a primeira rádio que eu falei foi a rádio Planalto, que hoje não existe, que infelizmente é muito triste, é uma perda grande para a radiofonia cearense, não existe mais a rádio Planalto. E antes disso eu tinha falado, participado, não sei o quê, apresentava eventos da minha cidade, participava de coisas no colégio, enfim, falando no microfone, tudo enquanto me chamavam. E aí eu deixei a fita lá, olha só, a fita, como várias fitas estavam lá, de pessoas que queriam ser locutor da Rádio Itataya, ela foi mais uma das que parece que não entrou, talvez entrou, não sei como foi, um dia, por acaso, um radialista chamado Tony Prado, isso foi o Tony que me contou, estava mexendo nas fitas lá de propaganda, e entre essas fitas estava a minha, ele botou sem querer, e o doutor João Bosco Bastos estava no estúdio, à noite, eles tinham dado um problema no ar-condicionado, tinha um técnico ajeitando, e ele ouviu a fita, e o Tony disse que botou sem querer, quando saiu a minha voz, o doutor João Bosco Bastos, perguntou, de quem é essa voz? Aquele menino lá do Ipú, que passou aqui, esperou para falar com você e foi embora. Então, ele, doutor João Bosco Bastos, ouviu a fita pela voz, eu fui chamado pela voz, e disse, olha, eu quero falar com esse garoto, eu quero falar com esse menino, manda ele vir de lá para cá, que eu quero falar com ele. E aí eu vou contar para vocês, no próximo episódio, no próximo vídeo, como foi a minha ida, como foi na minha cidade a repercussão, quando me chamaram na rádio, você vai saber no próximo vídeo, que eu vou gravar, de 10 em 10 minutos, tá? E contando um pouco da minha história no rádio. Então, um grande abraço, no próximo vídeo aguarda, eu vou contar como foi, o povo da minha cidade ouvia, atenção, Júnior Chimenez, na cidade do Ipú, entrar em contato com a rádio Itatá e de Santa Quitéria. Você imagina a cidade inteira ouvindo, a região toda ouvindo, e todo mundo sabendo que eu tinha vontade de ser locutor. Naquela tarde, o Robertão, um amigo meu, que infelizmente já faleceu, amigo de infância, comemorou, vibrou, deu uns pulos de alegria, e eu fui ligar para a rádio, para saber o que queriam comigo. Tony Prado que me ligou, que falou no programa. Tony Prado, infelizmente, já morreu. Eu tive a influência também do Paulinho César, que era um locutor espetacular, maravilhoso, trabalhou na radiofonia Fortalecense, no Ceará, tinha uma voz linda, e trabalhou nas rádios de Crateus, trabalhou na Itatá, e o Paulo César, para mim, é uma das voz mais bonitas do Ceará. É outro que tem pouca coisa na internet sobre ele. Tive pouco contato com ele, mas o pouco contato que eu tive com ele, ele me ajudou muito, me influenciando, me dando uma força, infelizmente morreu. Depois eu vou contar a próxima parte da minha história no rádio. Se você quer ouvir, como foi na minha cidade a repercussão, que foi o que aconteceu, o que fizeram, e como foi a minha chegada lá, na minha primeira emissora, que eu nasci profissionalmente, Rádio Itatá e Edição da Guitéria, há mais de 30 anos. Você vai ficar sabendo no próximo vídeo. Se você quer saber, dê like, se inscreva no canal, que eu vou te contar. Já que eu não vou escrever um livro, eu vou contar em vídeo, tá? Grande abraço, tchau, tchau. Inscreva aí no canal.